Vamos voltar ao Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, já respirando o clima da Expo Zebu, 84 anos, realizada pela ABCZ. Mais uma vez, vamos conversar com o João Gilberto Bento, que aqui representa a diretoria da ABCZ. Ô João, a Expo Zebu não vive só de gado, não vive só de zebu, tem outras atrações também, eu queria que você falasse pra gente. Zaidan, só fazendo uma breve correção, houve um lapsozinho, quando nós falamos, eu tratei você como o Crozara, mas é porque o Crozara, a gente está sempre com ele aqui, no Zebu para o Mundo, mas é tudo família SBA, então está tudo em casa, né? Então você me desculpe, viu, Zaidan? Mas enfim, você tem razão, nós estamos com muita atividade, como eu disse anteriormente, são vários eventos dentro de um só. E um dos eventos interessantes que esse ano nós estamos inaugurando aqui é a Feira de Gastronomia e Alimentos de Minas. Esse é um evento que busca trazer o produtor, principalmente o médio e o pequeno produtor, com o produto final, fruto, obviamente, da pecuária, do leite, da carne, né? Além dos produtos complementares. Não sei se vocês sabem, Minas Gerais hoje produz um dos azeites de melhor qualidade, um azeite aí que chega a menos de 0,5 de acidez, nós produzimos vinho, nós temos os doces, temos as cachaças de Minas que são muito conhecidas, os queijos estão numa fase espetacular de evolução, com alto valor agregado, nós temos queijos aqui produzidos próximo ao Beraba, aqui na cidade de Sacramento, que você daqui da região conhece tão bem, que ganhou prêmios lá em Paris, primeiro prêmio em qualidade de queijo, teremos um setor específico de queijos de Zebu, queijos produzidos no Nordeste, produzidos em São Paulo, teremos a vitrine da carne e do leite, como todo ano nós temos, com bolinha, dando aquele show de explicação, de melhor aproveitar a carcaça com cortes diferentes, para melhor aproveitar o que o BOE pode oferecer em termos de opção. Então será um evento muito interessante, serão quatro dias, nos dias 28, 29, 30 e 1º de maio, aqui no pavilhão multiuso, é uma área indoor, uma área fechada de 4 mil metros quadrados, são 70 expositores, todas as áreas estão ocupadas, com apoio de grandes instituições, como o SEBRAE, Governo de Minas, SENAC, enfim, será um evento voltado tanto para o mercado, o mercado do atacado, tanto que nós temos aí a visita de várias redes de supermercado, que vêm conhecer esses produtos, o café aqui do Cerrado, recentemente um café produzido aqui, perto de Patos de Minas, foi comercializado uma saca em Nova Iorque, a 50 mil reais, uma saca foi arrematada lá, portanto, temos o café do Cerrado também, então teremos vários produtos da alta gastronomia de Minas, produtos e alimentos, as frutas também, então será um evento assim que vai complementar muito bem a Exposebu, no sentido de que é o produto final, e uma grande atração para os visitantes, obviamente, para as famílias, né, então é uma feira que traz o melhor da genética, traz tecnologias de produção, traz o setor de equinos, traz as festas, os shows, e traz também a beleza de Minas na questão da culinária. Então, esse ano, a Exposebu está com os espaços praticamente todos ocupados, para você ter uma ideia, nós temos aqui 160 áreas de comercialização, 160 áreas comerciais, 100% comercializadas, então a Exposebu está muito bem montada, e a gente espera que o público, que a gente tem uma expectativa aí de 250, 300 mil visitantes, possam aproveitar todas essas opções que nós estamos oferecendo. Tá. Ô João, vamos falar da área internacional agora, nós vamos acompanhar na sexta-feira, dia 27, nas reunidas Cindy Castilho, do Adáudio Castilho e Família, a visita de pecuaristas das três Américas, tem gente do México, da Colômbia, do Panamá, Costa Rica, Peru, e eles vão fazer um tour pelo Brasil, vão passar na fazenda do Adáudio, interessados em levar material genético do Cindy Castilho para esses países. Vamos só lembrar que o Cindy Castilho tem um grande leilão dentro da Exposebu, dia 1º, terça-feira, com a transmissão nossa aqui do Canal do Boi, a partir de 1 da tarde, no horário de Brasília. João, a expectativa da visitação dos estrangeiros nesta Exposebu, como é que vai ser? Como é que está essa expectativa? Cruzara, sempre uma expectativa muito positiva. No ano passado, nós tivemos em torno de 25 a 30 países nos visitando, esse ano a expectativa é parecida, nós estamos fazendo um trabalho muito forte de internacionalização do Programa de Melhoramento Genético das Raças Ebuínas, o nosso PMGZ, vários protocolos que já estão sendo trabalhados e destravados na questão de melhoria da comercialização, de fluir melhor a comercialização. O trabalho que o Brasilian Queto, nosso Departamento Internacional, tem feito na liderança da Ana Cláudia, tem sido muito eficiente. O pessoal tem viajado para vários eventos, feito feiras em vários locais fora do Brasil, e isso cria aquela via de mão dupla. Você vai lá e você traz também os visitantes. Ano passado, inclusive, destaca-se que grande parte do resultado dos leilões e das vendas deveu-se aos visitantes internacionais. Então, eles são hoje muito estratégicos para o resultado comercial da Exposebu. Então, nós estamos trabalhando, preparando para receber esses visitantes. Acreditamos nós que teremos um grupo muito grande, visitantes da África, que vêm com um grande interesse de compra também. Nós temos no nosso Departamento Internacional, que é um pacote tecnológico, nós não comercializamos só a genética. Nós temos lá no grupo do Departamento Internacional, no consórcio, troncos, balanças, sementes, máquinas, equipamentos, porque só a genética para esses países que estão, principalmente esses que estão começando, como os países africanos, não basta. É preciso que o sujeito leve a genética, mas leve também a pastagem, leve também a condição de dar a esses animais que eles estão importando aqui do Brasil, a melhor condição possível desses animais responderem à expectativa deles em relação à produtividade. Então, o Departamento Internacional está muito bem estruturado, pronto para receber esses visitantes. E, novamente, sempre naquela expectativa, aí na faixa de 30, 35 países nos visitando. representa em torno de 700, 800 visitantes internacionais. Esse ano nós teremos, inclusive, um evento comemorativo dos 15 anos da parceria da BCZ com a PECS, que é a grande parceira da BCZ nesse projeto internacional. Inclusive, o Brasilian Quieto é um dos cases de sucesso da PECS, que é a nossa agência de promoção à exportação. Então, nós temos uma expectativa muito positiva, e acredito que essa expectativa deverá ser cumprida. Legal. João Gilberto Bento, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Bom Dia, Produtor. João Gilberto, que é gerente comercial da ABCZ. É o Canal do Boi, já na cobertura da Exposebook, começa oficialmente no sábado, dia 28. A abertura oficial será às 10 da manhã e transmitida ao vivo aqui por nós.